Olha o furúnculo, hein? Vou mostrar pra minha esposa, ela falou que era o cabelo inflamado. Depois dos dois dias eu mostrei pra ela, olha o seu cabelo inflamado e o jeito que tá. Rapaz, o furúnculo aqui dorme mais, tá doido. E pra dormir? Você não dorme? Porque você espreme o bicho, senão você vai me abraçar, abaixar o bracinho, já dói. Tá, dois cantores vai excomungada. E o trem arde, arde um tanto e não tem quantia. E o trem cinto, décimo, né, doido, e o trem já tá cheio dos pus. Que incomoda, você anda assim, ó, como uma nave, só com as asas abertas, não consegue abaixar. O trem dói pra estar arrancando tudo. Só que também você não dá pra ninguém isso aqui, você não quer e não dá pra ninguém, E o dedo liguei dele, olha lá. Mas dói, 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 dói. Tá doido, esse aqui não é coisa de gente ter, não. Olha o tamanho do bicho. Esse aqui tá uns quatro dias de dor. Tá doido, esse aqui é ridículo. Ridículo. O cara não deseja esquipar ninguém. É, dois que dói mais um dia inteiro. Baixar o braço, meu Deus do céu. Ó, nem rela, nem rela no bicho já dói, ó. Quando você faz isso aí dá uma aliviada, parece que é a mesma coisa de tirar com a mão. É duvido. O que que eu vou fazer com essa miséria? Você tá doido. Ô, Jesus, abençoa. O que que eu vou fazer com essa miséria? Corre. Corre.